A arquitetura, para mim, é a filha do urbanismo e o urbanismo, claro, é a mãe. Isso significa que a gente só pode pensar a profissão de arquiteto como arquiteto urbanista ou como arquiteto ligado ao urbano. Então, a explicação, aquela detalhada de quem produz o que ou faz o que, essa não me interessa mais. O que interessa é que essa relação seja compreendida desde o início. A partir daí, você pode andar por alguns outros lados onde você pode explicitar mais essa relação. Por um lado, a gente vê que realmente a escala aumentou. Mas, para o outro lado, ela parece que não permite hoje o que era muito permissivo antigamente, que eu chamava de arquitetura de terra devassada. Você simplesmente passa a régua e coloca ali seu objeto arquitetônico, meio iconográfico. Hoje, as relações entre as inserções são muito mais complexas. Então, mesmo que você esteja projetando para um lote, você está projetando para uma cidade que está envolvida ali culturas físicas, tipo climas e topografias e o Java 4, mas também culturas cidadãs, culturas artísticas, culturas de vida, de crescimento, históricas e tudo mais. Então, para mim, eu acho que nessa sociedade quase urbana, 80, sei lá, 80 e tantos por cento, pelo menos no Brasil nós já estamos aí dentro de malhas urbanas, ela me parece até mais prazeirosa do que simplesmente sair colocando num lote vazio, ou um lote sem nenhuma referência de passado, ou de topografias, ou o que for, como era feito eventualmente em algumas situações. Então, fica bem claro que algumas coisas que não se respeitavam antigamente, ou que se passavam por cima, hoje são muito mais próximas, os conselhos de patrimônio estão muito mais aí trabalhando com grande intensidade, as pessoas estão lutando pelas suas características de permanência de bairros e coisas desse tipo. Eu acho que é muito melhor. O que precisa é ser compreendido que essas inserções são feitas não só pela sua individualidade arquitetônica, mas sim pela compreensão desses complexos sistemas de informações que estão ligadas a essas inserções. Não existe média arquitetura ou má arquitetura, só existe arquitetura. Então, para ser arquitetura tem que ser boa. Para ser boa, ela tem que passar por alguns análises, que não são literalmente análises do Star System, nem nada disso não. São análises onde as características éticas, técnicas, econômicas, a própria forma do arquiteto traduzir todas as querências do cliente ao individual, ao coletivo, normalmente no final o coletivo é que vai prevalecer, é que são importantes. Então, é uma coisa que a gente discutiu muito na década de 70 e 80, que era fazer o arquiteto descer do banquinho e fazer com que o seu cliente não largue de ser simplesmente um ouvinte e passe a ser um telelocutor. Ele tem a compreensão do que está sendo apresentado para ele, para que ele possa reagir e interferir também com alguma crítica de retorno. para que isso seja feito, e nós tentamos e tentamos até hoje, já fizemos, publicamos, estamos fazendo aqui uma entrevista, estamos disponíveis para sair por aí e discutir as coisas com a sociedade, quer dizer, nós temos que ampliar a compreensão da sociedade para que ela exija o trabalho do arquiteto, e não a gente simplesmente sair por aí pipocando algum tipo de objeto. Então, essa é a principal falta ainda no momento para que a profissão seja compreendida. E a gente basta abrir qualquer tipo de publicação mensal, semanal, diária, que você não vai encontrar nada disso. A gente sempre deu o exemplo que polícia, direito, automóvel e moda, até quadrinho, estão muito mais presentes na vida cotidiana do jornalismo do que a arquitetura. Principalmente por quê? Primeiro, que poucas pessoas são dispostas a discutir arquitetura sobre essa ótica. E segundo, que o arquiteto, quando se dispõe a escrever ou conversar sobre arquitetura, fala de uma forma muito complicada. Um arquitetês, vamos dizer assim, que acaba deformando um pouco as colocações que ele gostaria de estar ali sendo ouvida. A gente tentou uma vez, eu falo gente sempre, porque eu gosto de que as coisas sejam feitas coletivamente, não acredito que eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é bobagem. Eu falo gente porque nós já tentamos algumas vezes, por exemplo, escrever em jornal falando de goteira, platibanda, home theater, shopping center, para as pessoas entenderem que essas palavras têm que ser compreendidas dentro do contexto dela e não simplesmente uma coisa que vai ficando no imaginário e depois passa por uma incompreensão mais na frente. Então, um pouquinho trabalhado aqui, um pouquinho trabalhado ali, os congressos, por exemplo, deveriam abrir mais para que as pessoas pudessem participar. São muito raras as participações da sociedade em encontros como este de Fortaleza ou mesmo das Bienais. Bienais é um pouco mais compreensível, mas esses congressos são um pouco fechados dentro da própria classe. Então, não sei, esse conjunto é que vai fazer um dia o arquiteto está aí sendo solicitado como qualquer outra profissão e é uma profissão como qualquer outra. Olha, no Brasil vou dar dois exemplos que são completamente opostos. Um é do meu antigo sócio, Elu Maia, que é a Capela de Santana no Pé do Morro, que eu falei que com essa obra ele poderia fazer o que ele quisesse da arquitetura dele para ir para frente, que ele estaria consagrado com esse objeto. Realmente é uma coisa muito interessante, muito incrível, a relação de uma coisa nova junto, uma coisa velha, e todo o discurso que ele faz ali. Tem uma que eu não sei o nome do arquiteto, mas também que é do outro lado, é um projeto que foi ganho, um prêmio aí pela ONSIM, que é um projeto em Paraisópolis, que é uma intervenção muito incrível, onde sai aquela estigma do arquiteto querer fazer coisa mais ou menos só porque a sociedade é pobre, não, o cara faz um projeto gabarito, incrível, com todas as qualidades arquitetônicas, técnicas, construtivas, para uma sociedade que ainda mora em Casa Ébre, e que ela mesma acha que não merecia muitas vezes um equipamento desse, e é o inverso. A gente viu esses exemplos em Medellín, quando você cria ali um equipamento que é muito parecido com a tal Zona Sul, ou a cidade do asfalto, você consegue levantar essa estima desses lugares e isso passa a funcionar como centro defletor de qualidade de cultura, de vida, de construção e tudo mais.